Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Esse é o terceiro vídeo do dia, tá? O vídeo das 4 horas da tarde. Espero que você goste do conteúdo que eu separei pra você. Pra você se situar, dia 29 de janeiro de 2023, a gente já começa com muita informação pra você. Só peço a você que, se não é inscrito no canal, tá? A nossa meta agora é chegar a 1 milhão e 300 mil seguidores. Eu sei que você pode me ajudar compartilhando e mandando pra mais pessoas. Mas sem maiores delongas, bora lá. Essa matéria aqui é da revista Isto É, tá? Que eu separei pra vocês. E ela fala sobre a mudança do comando do Exército. A Flávio Dino e Lula falam abertamente, sabe? Em caráter aberto, em desmilitarizar as polícias e também até em desmilitarizar o próprio Exército. Parece estranho, mas não, é real. Desmilitarizar o governo, tirando membros que participaram do Exército, que são oficiais do Exército, do governo. Não quer ninguém do Exército dentro do governo. Essa é a regra por parte do governo Lula, tá? Olha só o que essa matéria fala. Desmilitarização. Saiba como o governo Lula está encarando este desafio. Com a troca de comando do Exército, o governo Lula manda uma clara mensagem à tropa. Como comandante em chefe, o presidente não vai abrir mão do seu papel, nem será condescendente com os insubordinados. O que é a grande questão aqui que eu trago pra vocês? O Lula mandou o recado certo. Eu sou o líder supremo das Forças Armadas. Qualquer insubordinação vai ser punido. Então, assim, ao contrário do que fez Jair Bolsonaro, que trouxe o Exército pro seu lado, que aliou com o Exército, com a militarização em grande parte do governo, Lula caminha no oposto dessa situação aqui. E o foco dele hoje é desmilitarização do Exército. Beleza? Vamos trazer agora uma outra matéria que está dando repercussão. Senadores articulam lei para proibir empréstimo dos projetos do BNDES a projetos no exterior. Se tem uma coisa que está sofrendo críticas aqui no Brasil, só dando crédito a essa matéria do R7, tá? Pra trazer o crédito pra vocês. Se tem uma coisa que está sofrendo crítica no Brasil, é a gente, com tantas dificuldades que a gente passa, liberar dinheiro do trabalhador. Porque o dinheiro do BNDES não é dinheiro privado. É o dinheiro do trabalhador, do pagador de impostos. Com tantas dificuldades, enfrentamos liberar esse dinheiro justamente pra um outro país. E um país que tem alto risco de calote. E o objetivo aqui já foi declarado. É ano eleitoral na Argentina. Lula pretende liberar mais de 4 bilhões. E esses 4 bilhões, a gente sabe pra onde que ele vai. Ele vai pra campanha eleitoral do companheiro Alberto Fernandes. Então, os senadores estão articulando, trabalhando pra que uma lei impeça e proíba o BNDES de liberar recursos dos brasileiros pra fora, enquanto existe miséria aqui no Brasil. E assim, sem sombra de dúvidas. Vamos falar um pouco agora sobre o Alexandre de Moraes. E eu peço a você. Se você não assistiu o vídeo 1, hashtag 1, volta aí, vai e clica em vídeos, volta lá, e você vai ver o vídeo 1 de hoje. Se você não assistiu, volta lá e assiste, que tem, sabe, tem informação hoje que você precisava ter visto sobre uma denúncia grave que aconteceu sobre a eleição do Senado. Mas vamos lá. Eu vou trazer uma série de matérias pra que você possa ver um pouco que a bolha tá sendo furada e que o mundo tá enxergando o Brasil e as ações do ministro de uma forma um tanto quanto diferente, tá? Essa matéria é do The Washington Post. Olha só. A cruzada de um juiz tá testando os limites da liberdade de expressão no Brasil. Então, o The Washington Post faz essa crítica aqui com as censuras às redes sociais, com os riscos de ser preso pelo que você fala, inclusive até com a imunidade parlamentar, o caso do Daniel Silveira, por exemplo. Então, The Washington Post faz essa crise no jornal americano. o El País, tá? É espanhol. Um juiz com superpoderes para salvar a democracia do Brasil. O risco que se enfrenta. E aqui, traz... Vale a pena, sabe? Eu vou deixar o link pra vocês. A Nayara Galahara Gortazar. Gortazar. É, um nome difícil aí. Que escreveu, mas vale a pena você ler. Ó, acampou-se um poder monumental que toma decisões inéditas em sua missão de neutralizar os ataques bolsonaristas e entra até numa violação institucional. Então, se você ler aqui, você vê que até matérias da Espanha, do El País, trazem críticas à forma das agressões à liberdade de expressão no Brasil. O The Wall Street, tá? The Wall Street Journal também trouxe aqui, ó. A Suprema Corte do Brasil está criando, inventando a lei agora, tá? Se ninguém parar isso, o 8 de janeiro, os ataques do 8 de janeiro vão se tornar uma ameaça ainda menor do que a liberdade de expressão, do que a ameaça à liberdade de expressão que a própria Suprema Corte pode trazer, tá? Então, assim, são muitas críticas de jornais, de jornais do exterior, por exemplo, aqui, ó. WS, WSJ Opinion, tá? Ó, o Brasil triturou, está destruindo a liberdade de expressão. A Suprema Corte está se tornando uma grande ameaça à democracia, e ainda maior do que os atos do dia 8, tá? E essa aqui é uma matéria que foi publicada também e que compensa a gente começar a levantar os olhos e falar será que essas denúncias que estão acontecendo, como, por exemplo, a matéria do IG hoje, que foi publicada falando sobre Alexandre Moraes ligar pedindo votos para parlamentar, será que os gritos, será que o Glenn Greenwald, jornalista de esquerda, que divulgou essas matérias, será que o The New York Times publicando isso, está dando visibilidade e acendendo um alerta sobre as verdadeiras intenções do governo brasileiro e do judiciário brasileiro? Eu acredito que sim. Então, assim, você tem que entender que algumas coisas, embora pareçam pequenas, embora pareçam curtas, na verdade, elas trazem grandes verdades, tá? Então, assim, começou pequeno as críticas, começou fraca as críticas, já está tomando proporção internacional e logo o mundo vai ver um pouco mais sobre o que acontece aqui no Brasil. E falando aqui sobre mídia independente e a sanha do governo Lula em querer realmente colocar uma mordaça na mídia, realmente querer colocar uma regulamentação das redes sociais, uma regulamentação da mídia no Brasil, a gente ainda vê jornais que estão enfrentando o problema de frente e aqui um jornal que foi amplamente criticado e que hoje você consegue ver a inversão. Por exemplo, a Folha de São Paulo. Olha só, Folha de São Paulo. Marido de ministra, tá? Demitiu quem não apoiou Lula, dizem servidores. Ó, presta atenção. Ex-funcionários da prefeitura de Belfort Rocha, no Rio de Janeiro, afirmam ter sido demitidos pelo prefeito Wagner Caneiro. O Vaguinho, do União Brasil, por se recusarem a apoiar Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno das eleições. Ele é marido da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, do União Brasil. A gestão de Valguinho diz que as exonerações ocorreram para criar estrutura administrativa. Isso aqui, se averiguado, é gravíssimo, tá? Vamos lembrar que o primeiro escândalo do governo Lula começou com a Daniela, que... Daniela Carneiro, que era chamada de Daniela do Vaguinho, justamente pelo prefeito, acusam-se, acusam-se do envolvimento com milícias, milícias mesmo, não são milícias digitais, acusam-se de ter fechado, tá? A milícia fechou a porta de Belfort Rocha para que nenhum outro candidato chegasse, chegasse, era ameaçado de morte, tá? E agora, mostra que teve ameaça também e mandou todo aquele que não fez campanha para o Lula embora. Isso aqui deveria estar na mira do TSE e estar averiguando. E a Folha de São Paulo vem de forma corajosa a fazer essa denúncia. Então, eu estou mostrando para vocês agora que a regra do jogo mudou, tá? Então, comece a observar mais todo o mundo de notícias e você vai ver que agora a vidraça é Lula, tá? E não mais Bolsonaro. Você vai entender um pouco mais sobre isso aí, tá? Tem mais uma matéria aqui ainda que eu tinha esquecido de colocar, tá? De La Gaceta e é um jornal espanhol também, ó. Advogados brasileiros representam duas demandas contra o juiz do Alexandre de Moraes e aqui eles colocam críticas árduas também ao Alexandre de Moraes, tá? E eu tinha esquecido de trazer essa matéria para vocês. Vamos lá, outro ponto agora. Vamos falar de Arthur Lira, tá? Também matéria da Folha de São Paulo. Lira encaminha reeleição se deslocando de Bolsonaro e com série de gestos a Lula. Hoje, Lira é a aposta de Lula. Não porque Lula queria, não porque Lula é a menina dos olhos de Lira ou Lira é a menina dos olhos de Lula, não. Porque Lira vai ganhar. Lira é um político nato, ele tem uma articulação política gigantesca e ele construiu uma reputação ali dentro do Congresso que os deputados sabem a força de Lira e ninguém ousa enfrentar a Lira ali dentro. Então, Lira tem poderes suficientes, inclusive, para o impeachment do Lula, caso ele queira. Então, hoje, Lira viu que a melhor situação para ele é desligar-se do bolsonarismo ao qual ele foi muito adepto e hoje alinhar-se com Lula na busca da coalizão. A gente não sabe até quando essa lua de mel vai durar ou perdurar. A gente já viu que na briga pela PEC do Estouro, a PEC do Rombo, já começou a rolar alguns atritos. E na briga também pelas emendas secretas, também já começou a relar um atrito, inclusive com a ameaça de Lira a Lula. Quanto tempo isso vai durar? Não sei. Mas uma coisa eu te digo. Eu acho que Lira é muito mais alinhado ideologicamente com Alckmin e com Alexandre de Moraes do que com Lula. Então talvez Lula tenha ali o Lira como uma possível como se diz um abraço do inimigo. Talvez pode ser o responsável pela sua própria cova e trazer de volta Alckmin e repetir 2016. O que não é golpe? Deixando claro para vocês. O que é articulação política e é assim que o mundo político funciona? Essa narrativa de golpe é torpe é mentirosa é fraca e viola as instituições e é um atentado contra a democracia. E se fosse um país sério já estaria respondendo por alguma ação por parte do STM. Ficou até o final do vídeo, meu amigo? Peço a você que coloque o comentário se você gostou se não gostou que a gente pode melhorar para você que é muito importante a sua opinião aqui no nosso canal. Um grande abraço fica com Deus volto trazendo mais um vídeo para vocês às 7 horas da noite. Tá bom? Um grande abraço até a próxima. Tchau.